Ah, ah, me misturei com esse céu azul Ah, ah, logo, logo eu vou tá no sul Ah, ah, pra que você foi ligar esse lu? Ah, ah, agora eu vou ter que ir pra Malibu Ah, ah, me misturei com esse céu azul Ah, ah, logo, logo eu vou tá no sul Ah, ah, pra que você foi ligar esse lu? Ah, ah, agora eu vou ter que ir pra Malibu Bagagem do pecado eu já deixei de vez É tão leve e o teu fardo não pesa ninguém Sei que vai voltar e não vai ter replay Por isso eu tô lutando pra alertar a quem? Em tudo eu vejo teu convite És da salvação e sempre insiste Quem te dá ouvido só previste No mundo eu saí da blacklist Sem volta eu tô muito bem Em glória vencendo amém Com modos que nunca vem Mas não posso ser como você Ah, ah, me misturei com esse céu azul Ah, ah, logo, logo eu vou tá no sul Ah, ah, pra que você foi ligar esse lu? Ah, ah, agora eu vou ter que ir pra Malibu Ando sempre seguro Jesus é melhor que o Splat Desvio da morte não vai ter um checkmate Não vai achar que a vida é fácil tipo o Mario Kart Coroa minha guarda, eu tô no meio do combate Ah, 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 deposito a fé em cada linha Ah, 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 a mil pés é pura adrenalina Ah, 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 ah Tua presença mudou todo o clima Ah, 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 ah Nesse mundo eu sou apenas visita Céu azul, três em um Tua palavra tá na mente, deixa eu mudo Céu azul, já tá comum Tua palavra tá na mente, deixa eu mudo Ah, 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 me misturei com esse céu azul Ah, ah, logo, logo eu vou tá no sul Ah, ah, pra que você foi ligar esse lu? Ah, ah, agora eu vou ter que ir pra Malibu Ah, 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 me misturei com esse céu azul Ah, ah, logo, logo eu vou tá no sul Ah, 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 pra que você foi ligar esse lu? Ah, ah, agora eu vou ter que ir pra Malibu Ah, 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 ah 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 Obrigado.